Porque eles me deixaram falar, eu quero falar com vocês sobre a campanha da fraternidade. Porque a campanha da fraternidade deste ano é importantíssima, principalmente nessa época de eleição. E eles me concederam esse tempo agora. Meus queridos irmãos em Cristo, caros padravenses, estou aqui não como política que procura se candidatar a algum cargo, mas como cidadã política que deseja ajudar o nosso povo na sua responsabilidade maior para a nossa terra, que é votar. Vamos ver realmente o que é votar. O voto é uma responsabilidade e não um prêmio. Muita gente pensa que votar é dar um prêmio ao Correio Janário e se esquece de que cada voto é uma responsabilidade a mais para o votado. Na campanha da fraternidade deste ano, a Igreja Nossa Mãe lançou duas frases muito sugestivas. Justiça e paz se abraçarão. E como estamos num ano de eleições, fraternidade e política. Estas duas frases falam muito. Vamos analisar a primeira frase. Justiça e paz se abraçarão. Numa cidade ou até país onde se pratica a verdadeira justiça, há paz e progresso. Agora vamos ver qual é a verdadeira justiça. A verdadeira justiça está em não perseguir uma pessoa só porque ela não pensa como nós. Segundo, a verdadeira justiça está em não enganar as pessoas com promessas que não serão cumpridas. Terceira, a verdadeira justiça está em querermos ser candidatos para ajudar o povo e não para o perfeito próprio. Cada voto errado é prejuízo para todos. Só poderá ser corrigido na eleição seguinte, se o candidato é novato, procure ver sua produta como se interessa pelas pessoas. Se pleteia a reeleição, veja se defendeu os interesses da comunidade com seus tragos. Por não beneficiar só carros com religionários e amigos. Se para favorecer amigos, não cometeu injustiças. Se para se defender de acusações, acusou outras pessoas inocentes, sem se incomodar com os prejuízos causados à integridade dessas pessoas. Enfim, a verdadeira justiça é o candidato a se sentir o servidor do povo e não o reino. Quanto eu pretendo construir escolas e obras públicas, como escolas, esforços, pavimento, palimitação de ruas, transportes para estudantes, melhoria de estradas, construções de portas, etc. E não está fazendo nenhum favor nem gastando dinheiro do seu bolso. Está aplicando importas que nós pagamos. Também os vereadores têm as suas obrigações para a justiça. Ele faz as leis municipais, define prioridades, fiscaliza o prefeito e seus secretários. Acusa e corrige de incompetência, a área que corrija, a incompetência do exército executivo. Precisa ter capacidade para fazer boas leis e ter independência e competência para fisca das áreas de pedido. Se quisermos ver a frase justiça e paz que bastarão ser realidade na nossa cidade e no nosso município, procuremos votar bem e para isso precisamos enfocar o Espírito Santo na frente. Precisamos considerar que o município faz parte da realidade nacional. Um bom candidato não se ocupa só com problemas particulares ou normais. Deve ter visão global e contribuir para corrigir as injustiças. O cristão, em nome de sua fé, é responsável pela construção de uma sociedade que seja o reflexo dos princípios que brotam da doutrina que nos ensinou Jesus. A fé não se limita ao interior das pessoas como assunto isolado e distante da realidade da vida. Pelo contrário, a fé deve ser operosa, ou seja, deve ter dinamismo para transformar a face da terra. Um dos canais que a sociedade de hoje oferece para a nossa ação é o processo político-democrático. Por isso, o cristão não pode ser um eleitor qualquer, mas um bom eleitor. Eleições são exercícios de cidadania do cristão que querem espalhar o bem. Justiça e paz se abraçarão. Muito bem. Então, para dar a palavra a vocês, eu convido o vereador Miguel Sérgio Piazza. Atenção, Miguel Sérgio Piazza. Agora eu peço atenção de vocês para que vote bem, vote certo no dia 3 de outubro. Vamos lembrando, para prefeito, vamos votar em TOI. E para vice, vamos votar no Neném. TOI para prefeito. Esse sim é o caminho para o futuro da cidade de Pedrão. E aqui o meu lado, Miguel Sérgio Piazza, candidato número 11.610. Boa noite, querido povo de Pedrão. Meu nome é Sérgio Piazza, meu nome é 11.610. Eu queria que todos prestassem atenção só num ponto de vista meu. O que eu acho uma hora absurdo. As pessoas carentes vão... Quando eu estou na Santa Casa fazer consulta, o médico dá a receita. Cedo, eles estão precisando do remédio. Tem que ir na prefeitura e esperar a uma hora, duas horas. Esperar a boa vontade do prefeito. Chegar lá e assinar essa receita para o coitado que está precisando do remédio. Então, com nós vai ser diferente. Tem uma velha que a prefeitura vai comprar o remédio, ficar na Santa Casa e lá mesmo o paciente sai com o remédio na mão. Começa o seu tratamento de imediato. Não esperar essa parte da saúde, que é uma coisa muito importante. Quem tem o dinheiro para comprar o remédio, está tudo bem. Mas quem vê os carentes que não tem dinheiro, ninguém sabe disso aí. Eu sou testemunha disso, porque lá na minha loja eu vejo quantos carentes passam lá, indo na prefeitura e esperar a boa vontade do prefeito, assinar aquela receita para ir na farmácia buscar o remédio. Conta com a gente que isso aí vai ser realizado na Santa Casa, esse remédio, com o apoio do nosso futuro prefeito, o nosso Tói. Muito obrigado. O convido agora, outro vereador. Convido José Vitor Fernandes, número 11.650. Uma salva de palmas. Vamos aplaudir o José Vitor. Boa noite, minha gente. Meu nome é José Vitor Fernandes, meu número 11.650. É do partido do PPB, partido progressista brasileiro. Minha gente, eleito, meu trabalho será voltado exclusivamente para o povo. E com vocês, vou fiscalizar e cobrar do prefeito o nosso plano de trabalho. Portanto, minha gente, vote certo. Escolha bem o seu candidato na Câmara. José Vitor Fernandes, número 11.650. Prefeito, Tói. Vice, Neném. Muito obrigado, minha gente. Eu convido outro candidato aqui para participar da cidade de Pedralba. Eu convido Jorge Reimundo Batista, número 11.660. Aí está o Jorge chegando na sala de palmas. Vamos aplaudir o Jorge. Eu convido o candidato Expedito Marinho de Sene, número 11.670. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Expedito da Pedra Preta. Meu número é 11.670. Tenho prazer e orgulho em trabalhar nessa campanha para o Tói e o Neném. Nossos amigos e todos vocês sabem que no dia 3 nós devemos eleger o Tói para o prefeito. Meu muito obrigado e conto com o seu apoio. A gente vai lembrando você que botar um Tói para o prefeito é botar para o crescimento, a renovação e o trabalho na cidade de Pedralba. A gente convida outro vereador. Vamos convidando o Joel da Silva, número 11.680. Aí está chegando o Joel da Silva. Uma salva de palmas. Uma convenção. É Joel da Silva. Meu número é 11.680. Está na hora da mudança. Está na hora de melhorar a nossa cidade e o nosso município. Eu peço que vocês votem com consciência. Votem o nosso candidato, o prefeito, o Tói, o Neném, o vice, para que nós possamos melhorar. Melhorar para vocês. Melhorar para o povo. E dependemos somente de vocês. Não esqueçam. Tói, o Neném, é a mudança. Agora, meu número é 11.680. Vamos unir-nos e fazer uma equipe jovem para melhorar. Melhorar e defender vocês. Muito obrigado. E a gente vai chamando também, especialmente, o candidato José Cráudio do PMDB. E também está apoiando o Tói para o prefeito. Meu convido, José Cráudio. Olá, Rú, estou aqui. Eu sou a Júlia do Céu do Tói, que é o Céu do Neném. Eu sou a Júlia do Neném. Eu sou a Júlia do Neném. Então, não precisa dar muita coisa. O João só disse que está precisando. Não é ciúlia. Para isso, eu queria falar com vocês. Então, muito obrigado. Vamos convidar, então, o candidato a vereador do PSDB. Ouvido, Benedito Rodrigues. Benedito Raimundo Rodrigues. Dito Albino. Número 45.611. Candidato a vereador da Câmara Municipal da cidade de Querida. Nao, uma salve de palmas. Nao, noutro, professor. Nao, noutro, dito a governos Rodrigues. Na coleção do Albino. Nao, noutro é 45.611. Seu candidato pelo bairro do Núcleo. E pela sua foto, a vocês, que me apoiaram, o Tói e o Neném. Muito obrigado Eu convido também Idalêncio Vilas Boas Barbedo Candidato a vereador Número 45.620 Oi, boa noite Eu vou dar um abraço pessoal Da Putaneira Que veio prestigiando aqui Meu nome é Idalêncio Sou candidato a vereador PSDB Meu número é 45.620 Quanto pelo apoio de vocês Para me eleger Eleger o Toy E o Neném aqui Obrigado A gente vai lembrando a vocês Que votando nos candidatos A vereador que apoia o Toy Vocês vão lutar sim Por uma prefeitura melhor Que vocês votando aos candidatos que apoiam o Toy Vai ser fácil de ser realizada as obras Eles vão apoiar os projetos Vocês votando aos candidatos a vereadores Que apoiam o Toy E a gente vai lembrando a vocês Que no dia 3 de outubro Vereador Convidamos 45.622 José Monetti Boa noite a todos Bom gente Eu quero aqui primeiramente agradecer O carinho que eu fui recebido na zona rural Aqui em Pedral Todo pedro E eu quero também dizer a vocês Que eu era candidato Acho que muita gente aqui sabe Que eu era candidato a prefeito E vou explicar a razão Por que surgiu o nome do nosso amigo Toy É vereador comigo lá Na Câmara Municipal E então eu resolvi deixar Eu quero o melhor para a minha cidade O melhor para a minha terra Eu quero que vocês dia 3 de outubro Eleja Toy para prefeito Neném Estarei Vocês sabem onde eu moro Estarei à disposição de todos vocês Eu sou o vereador aqui da cidade Mas atendo qualquer pessoa De qualquer lugar De qualquer bairro Estarei à disposição Ali no meu armazém Qualquer reclamação O plano de governo Tem a minha assinatura Ele vai E eu vou cobrá-lo Intensamente todo dia Vai ter que cumprir esse plano de governo Se Deus quiser Muito obrigado a vocês E no dia 3 de outubro Vamos votar com consciência Vamos votar com dignidade Vamos votar para prefeito Toy E eu quero ver se vocês Tá fraco Pessoal acho que não sabe, hein Eu quero ver Eu quero ver vocês gritar mais forte Tá fraco Que número que é o do Toy? Toy! É isso aí No dia 3 de outubro Vamos votar Com certeza Toy na cabeça Eu convido 45.633 Antônio José Teixeira Tozeia do Vini Candidato a vereador A Câmara Municipal Da cidade de Pedral Uma salva de armas Vamos aplaudir, gente Meu amigo Toy Futuro prefeito de Pedral Meu amigo René Vice-prefeito Candidatos e vereadores Autoridades presentes E povo de Pedral Estou novamente preenchendo uma vaga Luz da delegativa municipal Com a consciência tranquila Que tenho Procurado servir Da melhor maneira possível Nossa gente E durante os quatro anos Como vereador Procurei honrar Pedraldo Em todos os bairros E cidades vizinhas Sempre carregando a bandeira E a luta Em favor dos mais humildes Mais simples E mais carentes Tenho procurado Corresponder Com honra deles Dignidade A todo aquele Que me procuro Para tentar solucionar Os problemas E as promessas De minha campanha Na eleição passada Sendo a primordial De todas A Pai Onde temos Vários casos em Pedral De excepcionais E casos de mongolismo Precisamos urgentemente De uma equipe Bem preparada Para darmos O mínimo De nosso ser A essas crianças Conto com o apoio De Torre A frente da prefeitura Para ajudá-los E ter uma estrutura De uma vida melhor No programa de governo De nosso partido Pedir a ele Ao Torre Que acrescentasse Um centro fisioterápico Onde temos Caso de difícil Remoção Para outras localidades Se não cumpri A promessa Da Pai Não consegui fazê-lo Foi por falta De apoio E desatenção De quem realmente Poderia ter dado Total parcela De contribuição Neste caso Seria no caso O executivo Para que os problemas Que afligem Pedral Ficassem Minimizados Peço voto de vocês E prometo Não desapontá-los Assumo o compromisso De continuar Trabalhando Para que Pedralba Seja orgulho Do senhor de Minas E minha meta Principal Com o apoio Do meu amigo Torre Trabalhar Para que tenhamos Mais empregos E melhor Qualidade de vida Peço seu voto Peço seu voto Estarei à disposição De vocês Durante o meu mandato Meu nome Tosé do Veni E meu número 43.633 Muito obrigado Eu disse 43.633 43.633 Eu disse 43.633 Há uma correção 45.633 Me desculpem Uma salva de palmas Vamos aplaudir O candidato a vereador Então a gente vai lembrando No dia 3 de outubro Vamos votar em Toy e Nenê Por uma Pedralba melhor Para todos Eu convido O candidato a vereador Número 45.640 Convido Avelino Carvalho Candidato a vereador A Câmara Municipal Da Cidade de Pedralba Uma salva de palmas A ele Boa noite Mocionário Mocionário Mas o jovem A gente todo Apresentando O melhor Eu sou candidato Já há duas Dois mandatos Mas a gente luta Para o Pedralba A gente tem que conseguir Fazer o que queria Mas pelo candidato A melhor é de Pedralba Que é o Toy e Nenê A gente está trabalhando Juntos A gente está vendo A pessoa dele Que Toy Então é isso A gente vai lutar Para mudar A Pedralba Aí chegando Vamos aplaudir o candidato a vereador Gente, uma boa noite Para vocês Muito obrigado A vocês por aparecer aqui Dessa força Com a gente Eu fui convidado Para a reeleição Eu resolvi Acompanhar meus companheiros Que é muito boa gente E também Dando uma força Para o Toy e o Nenê Que eles merecem Que é duas excelentes pessoas O meu número É 45644 Muito obrigado a vocês E o pessoal de Pedralba Eu quero ver se vocês sabem mesmo O número do Toy Eu quero ver o pessoal gritar Que número mesmo que é do Toy? É isso aí No dia 3 de outubro Vamos votar com certeza Toy para prefeito Eu convido mais um candidato a vereador A Câmara Municipal da Cidade de Pedral Eu convido Número 45.655 Sebastião Bonetti Tcham Maravilha Não compareceu Convido então Candidato número 45.666 José Sérgio Rezende Lopes Boa noite meus amigos Gostaria De contar com vocês Um total apoio A minha candidatura A vereadora E um apoio Para o senhor Toy como prefeito O Nenê como vice Eu José Sérgio O meu número 45.666 Muito obrigado E vocês vejam bem Vocês votando Em Toy para prefeito E Nenê para vice Vocês vão estar votando Na renovação Na juventude E também na experiência Vocês votem certo Com certeza Toy para prefeito Eu convido Candidato número 45.688 Convido João Marcelino Lopes O Joãozinho Do Pedrão Boa noite Pessoal Eu sou Candidato vereador A segunda vez E vou Participando De novo E estou pedindo O apoio De vocês O meu número É 45.688 E dá um apoio Para o Toy E para o Nenê Para nós Ajudar nós Nossa senhora Vai ajudar nós Muito E a gente vai lembrando Ao pessoal Que no dia 3 de outubro Vamos votar sim Vamos votar com dignidade Vamos votar Por uma Pedralva melhor No dia 3 de outubro Vote em Toy E Nenê Por uma Pedralva melhor Para todos Eu convido agora Mário Braga Presidente do PSDB Candidato a vereador A Câmara Municipal Da cidade de Pedral Senhoras e senhores Gostaria O cargo de prefeito Depois dos contatos Avidos Dentro do nosso partido E juntamente Com aqueles Com possibilidade De se coligarem Surgiu o nome do Toy De pronto Todos aqueles Pretendentes Colocaram Os membros do partido PSDB PPB Inteiramente A vontade Que se fizesse Uma escolha De um candidato Que viesse Realmente Responder A expectativa Do povo Que não pense E nós Fomos felizes Nessa escolha Porque obtivemos Um consenso Também popular Para lançar Essas candidaturas Elas não foram escolhidas No modo No colete De ninguém Foi um consenso Entre os membros Dos dois partidos E também Uma pequena consulta Entre o eleitorado Pernambuense Nós ficamos felizes Com isso E essa candidatura Cresceu Hoje Encontra-se Em condições De dizer Que a vitória É a questão Do povo Corresponder Aquilo que nós Vimos recebendo De apoio No dia 3 de outubro Os candidatos Vereadores Também Outros Pretendiam Também Procorrer Mas infelizmente Dada a legislação Eleitoral Não podemos Atender a todos Mas nós temos A certeza Que mesmo aqueles Que não foram escolhidos Estão junto Com nós Trabalhando Para eleger Toy E Nenê E obter Também Uma maioria Na forma municipal Do Pedro Que é necessário Para dar suporte Ao prefeito Eu espero Contar Com o apoio Daqueles que querem A virada em Pedrão E a gente Vai lembrando vocês Que no dia 3 de outubro Vamos votar Com consciência Vamos votar Em Toy E Nenê Por uma Pedralva Melhor Para todos Eu convido Agora a candidata Vereadora Vanessa Representante Da mulher Pedralvesse A Câmara Municipal Da cidade De Pedralva No ano De 1996 Vamos votar Sim Com certeza Boa noite Bezados senhores Senhores E jovens Aqui presentes Relutei um pouco Antes de aceitar O convite Que me fizeram Para sair Como candidata Ao corpo De vereadora Preenchendo O espaço Destinado As mulheres Nessas eleições E diversas razões Me levaram A aceitar E estar Agradecida A ter o convite E feliz De estar Apoiando O Toy Para prefeito E Nenê Para vice Pensando Como cidadã Que se preocupa Com os nossos Problemas E que acredita No potencial De nossa terra E nosso povo Não poderia Ficar omissa Nessa hora As mulheres Nas últimas décadas Tem participado Tem participado Em diversos Segmentos Da sociedade E é hora De nós Mulheres Nos fazermos Representar Politicamente Em Pedralba Elegendo Vereadoras Para a nossa Câmara Espero estar À altura Para representar O segmento Feminino E sei Da enorme Responsabilidade Que isso Representa Sempre gostei De participar Dos assuntos Que dizem Respeito Ao benefício De nossa cidade Nós Pedralvenses Temos Grande carinho Por nossa terra E sonhamos Com seu progresso E acredito Que o progresso De nossa terra Virá através De Toy Nenê Ficamos Constrangidos Quando constatamos Que as cidades Vizinhas Estão progredindo E nós Estamos parados No tempo Nosso povo É trabalhador E decente Nosso município É muito Próspero E produtivo E merecemos Progredir Também Temos que Acreditar E trabalhar Para que isso Aconteça Acreditamos Que isso Vai acontecer Com Toy Nenê Na prefeitura É necessário Uma mudança Principalmente No campo Político Precisamos De um prefeito Que enxergue Mais longe Preparado Para uma Administração Mais abrangente Com a participação Da comunidade Não estamos Mais no tempo De administradores Autoritários Que não Ouvem A opinião Do povo Precisamos Também E muito Da participação Das mulheres Nessa mudança Analisando Os problemas E ajudando A encontrar Soluções Junto com os homens Por isso É importante Eleger Vereadoras Para nossa Câmara Portanto Peço A todos Especialmente As mulheres Que reflitam Bastante Nessa hora E se me acharem Em condição De representá-las Conto com seus votos Meu número É 45613 Toy para prefeito Neném para vice Muito obrigada E a gente vai lembrando a vocês Que no dia 3 de outubro Vamos votar para prefeito Vamos votar em Toy para prefeito No dia 3 de outubro Vote com consciência Vote sim Toy para prefeito Neném para vice E o pessoal Quero ver se vocês guardaram O mesmo número É isso aí No dia 3 de outubro Vamos votar com consciência Vamos votar no melhor Vamos votar para prefeito Toy para prefeito Convido o candidato A vereador E a gente vai convidando o pessoal Hoje Logo após o comício Dentro de alguns instantes Vamos ter o grande show E também algumas duplas Sertaneja Que irá se apresentar aqui hoje Vamos convidando o pessoal Que está em casa Que não veio para cá ainda Para daqui a pouquinho Vamos começar Para o grande show Eu convido agora Candidato a vereador José Marcos Meus amigos de Pedralva Venho hoje Na condição Mais uma vez De candidato a vereador Pelo PSDB Pedir o apoio Da população de Pedralva Para a mudança Para a mudança Que nós Necessitamos Até com uma certa urgência Mais uma vez Venho neste palanque Acompanhado de pessoas ilustres Na tentativa de levar a vocês Uma mensagem Uma mensagem de progresso Uma mensagem de mudança Uma mensagem de novos dias O povo de Pedralva O povo de Pedralva Merece novos dias Melhores dias E é por isso Que mais uma vez Eu subo neste palanque E venho falar Como candidato Entretanto Preciso Necessito Fazer alguns esclarecimentos Agora Na condição De presidente Da Câmara Municipal Que muito Me honra De estar Representando Neste instante A Câmara Municipal De Pedralva Poder legislativo Independente Julgou Há pouco tempo atrás As contas Do nosso adversário Essas contas Foram rejeitadas Pela Câmara Por unanimidade Isto quer dizer Que todos os vereadores Os dez vereadores Que compõem a Câmara Ela é composta de onze Neste dia Um Não veio E o presidente votou Dez votos Rejeitaram as contas Do nosso adversário Pois bem A rejeição Dessas contas Se deu Porque o Tribunal De Contas Do Estado De Minas Gerais Órgão Também Independente Que faz Assessoria Ao poder legislativo Verificou Irregularidades Nessas prestações De contas E estas Regularidades Demonstraram Essas irregularidades Demonstraram Que Parcialmente Ou seja Em parte Estas contas Não poderiam Ser aprovadas Pela Câmara Consequentemente A Câmara Municipal De Pedralva Cumprindo A sua obrigação Porque é isso Que o vereador Tem que fazer Cumprir A sua obrigação Verificou Estas contas Nós chamamos Um bom contador Foram Feitos Levantamentos Profundos Perante Uma comissão Formada Por vereadores Competentes Chegou-se A seguinte Conclusão Alguns fatos Dessas contas Não tinham Condição De ser Aprovadas A aprovação Que o tribunal Fez Parcialmente Quer dizer Que Algumas Coisas Titas Como Regulares Foram Aprovadas Pela Câmara A Câmara Não rejeitou Toda a conta Do senhor Daílton Ela rejeitou Parcialmente O tribunal De contas Verificou Irregularidade Parcial Só que Essas irregularidades São chamadas De irregularidades Insanáveis Insanáveis Quer dizer O que? Que não tem Como você Chegar lá E arrumar São documentos Fraudulentos São notas Fiscais Rasuradas São documentos Que não tem Condição A Câmara Não tem Como aprovar Uma situação Por isso A Câmara Rejeitou Não foi retaliação Ao ex-prefeito Não Ela fez Porque se o vereador Cometer Alguma irregularidade Nesse tipo Ele é chamado A responder Na justiça O vereador Tem que ter responsabilidade E foi isso Que aconteceu Portanto Essas contas Se amanhã O ex-prefeito Subir Nesse palanque Para tentar Atacar A Câmara Ou a tentar Atacar O nosso candidato A prefeito Ou tentar Atacar Os vereadores Que reprovaram A sua conta Saibam Os senhores De antemão Que não é A história Verdadeira Não é essa O jornal De pedra De pedra Nós temos Nós temos Nós temos a documentação Nada Pedra Todos eles Todos eles Trabalharam Na análise Dessas contas Sem revanchismo Ninguém Queria De forma Nenhuma Comprometer Essas contas Do senhor Daíl Absolutamente Ninguém Queria fazer isso E posso dizer Para os senhores De palanque Que eu não participei Disso Porque sou presidente Da câmara E tive que ficar Afastado Do exame Disso Eu simplesmente Presidi uma sessão Em que a câmara Voltou Só isso Não tive participação Direta nisso Por isso Meus cidadãos Por isso Senhores Senhoras Pessoas Que vivem Nessa nossa Pacata Cidade de Pedral Uma cidade Próspera Hospitaleira Um povo Trabalhador Um povo humilde Nós não podemos Deixar de fazer Esse tipo De esclarecimento Porque senão A câmara amanhã Pode Sofrer Alguma crítica Sem que a gente Possa esclarecer Então é isso Que eu queria Falar pra vocês Pois bem Eu acho que foi Claro Eu acho que foi Objetivo Quero pedir A todos os senhores Agora Profundamente Pensem bem Pedralva Precisa De um novo rumo Pedralva Precisa Dar emprego Pedralva Precisa Melhorar O vencimento O salário Da população O comércio Precisa vender O povo Precisa Combrar O povo Tem que Consumir O povo Tem que viver E nós Precisamos De um prefeito Que seja Comprometido Com o progresso Progresso É o que São José do Alegre Vem fazendo Progresso É o que Maria da Fé Vem fazendo E Pedralva Está ficando Para trás Pelo amor De Deus Põe a mão Na consciência Vamos trabalhar Para o progresso E para o futuro Muito obrigado A gente vai lembrando A vocês Que no dia 3 de outubro Vamos votar Com consciência Vamos votar No número 11 Primeiro quadrinho Da cédula Para prefeito Vamos votar Porque veja bem Vocês tem Na cidade de Pedralva Uma das maiores Festas do Peão de Goiadeiro Uma das maiores Festas que eu já vi Em toda a região Aqui do estado De Minas Gerais Vejam bem Na cidade de Itajubá Esse ano Colocaram 7500 pessoas Dentro do recinto Do parque de exposições Aqui na cidade de Pedralva Colocaram 8 mil pessoas E na cidade de Itajubá Temos capacidade 100 pessoas na cidade 100 mil A população Aqui na cidade de Pedralva Eu não sei quantos Que a população É 12 mil Vocês vejam bem Colocar dentro Do parque de exposições 8 mil pessoas Então a cidade de Pedralva Recebeu visitantes De várias partes do país Por que não Renovar a cidade de Pedralva Deixar a cidade de Pedralva Com uma cara limpa Para que todos os visitantes Que vêm de fora Possam ver a cidade de Pedralva Sair falando bem Da cidade de Pedralva Para todo o Brasil Então eu peço a vocês No dia 3 de outubro Vamos votar Com dignidade E com franqueza Vamos votar Para prefeito Entoi para prefeito E neném para vice E como eu vi Com gesto de humildade Desses dois candidatos Eu vou fazer uma oração Não somente para eles Mas qualquer que seja O candidato Que tenha uma cabeça boa Que sim Quando estiver na prefeitura Não veja só bens financeiros Não Mas que sim Lute para levar O nome da cidade de Pedralva Para deixar uma cidade de Pedralva Limpa Organizada E dinâmica Vamos sim Trabalhar pela cidade de Pedralva Então a gente vai fazer uma oração Aqui não tem nada combinado não Eu estou fazendo Porque se Eu vi na cara do Toy E no rosto também do Nenê Gestos de humildade Então eu peço a vocês Que são educados Que escutem Com muita oração Porque a gente pede A benção da cidade de Pedralva Para os candidatos Que se estiver na Câmara Vereadora Os prefeitos Que lutem sim Pela cidade de Pedralva Que no ano que vem Apoiem sim A festa do Peão Que esse ano Foi um sucesso E vários visitantes Vêm e saíram Falando bem Da cidade de Pedralva Então eu peço a você Toy Se estiver na Câmara O ano que vem Que apoiem o Toy Que façam uma festa do Peão Para arrebentar a boca do balão Tá joia? Então vai Solta a fita pra gente A mãe imaculada Aparecida Nós viemos Pra Pedralva Hoje Sabe? Noite de sábado Viemos sim Com compromisso De trabalhar Viemos com compromisso De tentar levar Para o povo de Pedralva Um pouco de verdade Sabe mãe? Levar pra vocês Aqui da cidade de Pedralva A realidade Levar pra vocês Um pouco Que nós sabemos Sem luz Agradecer Pela voz Que tanto fala e canta Quanto há tantas Que se mudesse Ó mãe imaculada Aparecida do norte Aparecida do norte Pedimos Pedimos em teu nome O prefeito Eu convido Eu convido Agradeço Eu convido em teu nome nas eleições passadas e agora também vou tomar conta de manutenção das máquinas para que elas possam trabalhar diretamente sem ter problemas e muito obrigado a todos e boa noite agora sim eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas então tá, eu gostaria de convidar o presidente do PPB candidato? não é candidato não presidente só, então tá bom meu nome é Darcy Rearim e eu sou o presidente do PPB Partido Progressista Brasileiro fundado recentemente um partido novo mas com muita força muita vontade de fazer com o Petrova eu tenho alegria de apresentar o meu companheiro, o meu amigo Toi futuro prefeito de Petrova gente só um instantinho vou aproveitar o microfone pessoal que tá soltando foguete por favor quem tá soltando foguete não solta mais a estrelinha não que tá saindo e caindo fogo aqui no meio da população por favor não soltem mais foguete muito obrigado muito boa noite a todos gostaria de agradecer a presença dos senhores que se deslocaram da zona rural de longe vieram até aqui prestigiar prestigiar-nos isso é motivo de satisfação e alegria para todos nós gostaria de agradecer também a maneira como os senhores todos cada um dos senhores nos receberam em suas casas durante toda a campanha e essa demonstração de carinho essa demonstração de apoio essa demonstração de amizade aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de fazer de Petrova uma cidade próspera uma cidade decente uma cidade em que a administração pública respeita o seu cidadão cidadão este que vem sofrendo desde o início da história do nosso país durante muitos anos desde o nosso início enfrentamos dificuldades nosso país passou por momentos difíceis enfrentamos guerras revoluções há 100 anos atrás tínhamos escravos em nosso país superamos há pouco tempo vivíamos em regime de ditadura recentemente superada e hoje somos um país democrático onde podemos escolher livremente e de acordo com a nossa consciência aquele que deve dirigir os nossos destinos precisamos precisamos no dia 3 pensar no que vem sendo a história de nosso país quando mudanças são necessárias mudanças tem ocorrido o meu objetivo eleito é fazer a todo possível para cumprir o plano de trabalho que foi elaborado consultando todos os segmentos de nossa sociedade nosso plano de trabalho não esqueceu de ninguém nosso plano de trabalho tem como meta atender a todos os moradores todos os habitantes de nossa terra de nossa gente eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o nosso plano de trabalho que servirá para afirmar o nosso compromisso com toda a população nosso plano de governo indicia-se com a educação vamos procurar desde o início resolver o problema de transporte de alunos da zona rural para Pedralba podemos observar a aflição das mães quando colocam seus filhos para serem trazidos para Pedralba para a cidade em caminhões em carros não adequados vamos lutar junto ao governo estadual para comprar micro-ônibus ônibus veículos adequados para transportar nossas crianças e as mães poderão ter maior sossego ter maior tranquilidade e saber que segurança eles estão sendo transportados vamos também cuidar para que o aluno carente receba todo o material didático o uniforme a merenda escolar tudo o que for necessário para que ele se desenvolva e seja capaz de amanhã conseguir um emprego justo um emprego decente capaz de sustentar as suas famílias na área de saúde eu gostaria de fazer uma observação a nossa santa casa vem passando por momentos difíceis nós podemos comparar a nossa santa casa com a santa casa de Maria da Fé e visita aquela cidade conversando com o senhor provedor daquele hospital o senhor genaro ele me contava que no hospital de Maria da Fé tem 16 médicos e especialistas tem centro cirúrgico tem banco de sangue existe programa de distribuição de leite às mães e às crianças carentes existe um plano de produzir medicamentos dignos dos nossos pedralbenses capaz de atender as necessidades dos nossos doentes que os nossos doentes possam ter aqueles que são carentes toda a medicação necessária gratuita para para que as nossas crianças já não durmam com dor porque faltou medicamento seus pais que não tem dinheiro para comprar remédio terão sim no nosso governo a oportunidade de receber o remédio de graça na santa casa não será necessário procurar pelo prefeito para que ele como todo poderoso assine a sua receita e os senhores fiquem com a obrigação de retribuir amanhã de alguma forma na área da agricultura temos um programa ambicioso o neném como todos conhecem vai cuidar das estradas estradas essas que estão precariamente conservadas que vem tendo causando e provocando aos nossos produtores rurais inúmeras dificuldades causando prejuízos irreparáveis assumimos o compromisso eu e o neném de deixar as estradas da nossa zona em condições de atender aos produtores tanto na época da seca como na época das chuvas o cascalhamento das estradas será feito imediatamente após a nossa posse ainda temos como programa para a zona rural a distribuição de calcário que vai facilitar e aumentar a produção essa distribuição será feita a preço de custo nós cuidaremos do transporte e forneceremos o calcário a preço de custo através das associações de bairros que irei comentar logo mais temos ainda atendendo o pedido dos próprios produtores rurais um programa de criar em nossa cidade a feira que irá atender aos pequenos produtores essa feira livre será exclusiva ou seja será apenas do trabalhador rural do produtor rural e esse fará dessa feira livre uma alternativa de arrecadação de melhoria do seu orçamento quer dizer os senhores poderão ter mais dinheiro no bolso pois poderão vender nessa feira livre os ovos os frangos o queijo a rosca que a patroa faz e nós poderemos adquirir esse produto por um preço mais barato e ter essas delícias em nossa mesa então os senhores podem esperar que o produtor rural como em toda minha vida eu respeitei os senhores sabem disso o produtor rural terá espaço terá oportunidade e aqueles que quiserem trabalhar poderão melhorar o seu orçamento e ter uma qualidade de vida melhor na parte social na parte social temos um programa que vai atender a comunidade mais carente vamos distribuir leite às mães e às restantes esse programa foi na verdade a grande alavanca que me levou a ser candidato eu vejo eu vejo hoje mães gestantes que passam fome que não tem dinheiro para se alimentar adequadamente e essa situação tem me comovido tem me sensibilizado e foi a alavanca que me levou a sair candidato disposto a enfrentar todas as dificuldades todas as provações mas com a certeza de que poderei ser instrumento na mão de Deus para trazer essas pessoas alimento alimento que poderá gerar filhos saudáveis crianças saudáveis que tem o direito de viver e que não morram antes de completar um ano de idade você que é pobre que tem um emprego que recebe 20 reais por semana saiba que aquele que pode te ajudar é aquele que te oferece oportunidades de trabalho digno aquele que pode te ajudar e que te respeita como cidadão é aquele que é candidato não porque quer ou porque pensa em si próprio mas que porque pensa na população desde 1988 criamos a constituição cidadã essa constituição dá o direito a todos os brasileiros de serem iguais perante a Deus perante a lei cidadão é aquele que acorda de manhã e tem onde trabalhar cidadão é aquele que tem dinheiro no bolso para sustentar a sua família cidadão é aquele que tem casa para sua família morar cidadão é aquele que não precisa de auxílio de ninguém para sustentar a sua família nosso programa visa torná-los todos cidadãos dignos do Brasil dignos de pedrava nosso programa social se estende a construção de casas populares pelo regime de mutirão vamos adquirir com a ajuda dos deputados José Militão Jair Siqueira Silas Brasileiro que espontaneamente hipotecou seu apoio a nossa candidatura é um deputado de patrocínio que se sensibilizou com a nossa luta e vai se integrar a nós os senhores em breve terão oportunidade de conhecê-lo lembre desses nomes José Militão Jair Siqueira Silas Brasileiro pessoas que vão nos ajudar a realizar o seu sonho da casa própria tenham com essas pessoas liberdade amizade e compromissos lembro que o deputado Jair Siqueira num trabalho junto ao governo federal propiciou ao nosso município a aquisição da ambulância que hoje se encontra à disposição dos nossos habitantes temos na Santa Casa para aqueles que não sabem uma ambulância marca Trafic de primeiro mundo zero quilômetro para transportar nossos doentes em qualquer lugar do nosso país gratuitamente esse trabalho nós agradecemos ao deputado Jair Siqueira e ao deputado José Militão a eles que não puderam estar aqui hoje presente o nosso muito obrigado e uma salva de palmas eu não poderia deixar de citar o apoio que darei aos jovens logo no primeiro mês do nosso governo vamos criar o Conselho Municipal da Juventude esse Conselho Municipal da Juventude vai ter voz e vai ter vez você jovem que está ansioso para ajudar essa cidade no nosso governo vai poder o gabinete do prefeito terá a porta aberta para você que é jovem que tem ambição que tem garra nós vamos fazer essa cidade que hoje está parada com uma cidade próspera alegre esportista vamos proporcionar aos jovens e eles mesmo vão nos auxiliar a fazer porque ninguém é mais competente que o jovem quando eles querem trabalhar nós vamos fazer o torneio o campeonato juvenil de estudantes vamos chamar cidades vizinhas e vamos agitar a nossa cidade vamos resgatar o respeito no esporte que tínhamos há pouco tempo atrás sou de uma geração cujo esporte era respeitado sou de uma geração em que Petralba tinha espaço em qualquer lugar em qualquer torneio patrocinado pelo estado vamos resgatar isso com a ajuda dos nossos jovens não poderia deixar de retratar a nossa preocupação com o homem do campo Petralba hoje eu gostaria que o senhor prestassem bem atenção porque os senhores entendem na verdade muito melhor do que eu naquilo que eu vou dizer agora temos enfrentado dificuldades para ganhar dinheiro a lavoura branca já não dá dinheiro dá prejuízo a banana enfrenta os problemas da doença o preço baixo temos concorrentes fortes o café que vem salvado algumas famílias produz de dois em dois anos mas vem variando muito de preço então eu tenho a sensibilidade e a consciência de que é necessário buscar alternativas buscar soluções para o homem do campo aquele que acorda cinco horas da manhã e trabalha até de noite na luta incessante para sustentar a sua família vamos procurar dar todo o apoio dar todo o incentivo adubos nós vamos comprar a preço e revender a preço de custo calcário tudo o que os senhores precisarem saibam que na prefeitura existe uma pessoa que já lhes atendeu durante 15 anos atrás de um balcão e que jamais perdeu a paciência com ninguém atendeu sempre com paciência com respeito e é isso que os senhores merecem a prefeitura será a sua casa pequeno produtor médio produtor e grande produtor volto a falar das estradas volto a falar das estradas que tem sido em todos os bairros que nós passamos em todas as casas que nós entramos na zona rural perguntávamos o que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida do produtor rural quase unanimidade as estradas precisamos de estradas para escoar a nossa produção precisamos de estrada para atender aqueles que estão doentes e precisam de hospital quando fui chamado a ser candidato a prefeito tinha uma preocupação tendo facilidade em algumas áreas administração relacionamento público mas tinha um problema não entendo e nunca jamais trabalhei na parte de estradas precisava de alguém para que somasse comigo e me completasse procurei pelo neném que é sem dúvida nenhuma em nosso município a pessoa que mais entende de estradas a pessoa que mais entende de máquinas pedi a ele que levantasse essa vadeira que juntasse comigo nessa luta e ele imediatamente deixou o seu emprego vou repetir deixou o seu emprego a meu pedido não para ser o prefeito mas para ser o vice e assumiu comigo a aresta que faltava para aquilo que eu pudesse proporcionar no meu governo ele vai cuidar comigo das estradas e vamos fazer das estradas da zona rural um modelo a ser seguido pelos nossos municípios vizinhos então eu agradeço de público o neném que demonstrou espírito de solidariedade espírito patriótico e espírito de amor ao próximo estarei com garras para fazer tudo que ele prometeu para vocês estarei com garras junto com ele para prestar serviço a todos vocês as pessoas que me conhecem sabem que eu sou despreendido de qualquer sentimento pessoal durante toda minha vida procurei servir àqueles que precisam procurei servir às pessoas mais pobres àqueles que frequentaram o meu escritório sempre foram atendidas a última coisa que eu perguntava a última coisa que eu questionava era a respeito de pagamento sou uma pessoa que me sinto recompensada em poder ajudar descobri no neném o mesmo sentimento nas casas em que nós andamos pela zona rural os elogios que foram acreditados a ele muito me orgulharam porque eu soube finalmente que o meu vice é uma pessoa de bem e os senhores aqueles que conhecem melhor que eu sabem que eu estou dizendo a verdade a nossa preocupação com os senhores e em fazer o novo governo vai além dos serviços de rotina que é a obrigação da prefeitura nossa pretensão é proporcionar aos senhores emprego salário e tudo aquilo que os senhores precisam para ter melhor qualidade de vida levantei uma bandeira vou trazer para a Pedralva pequenas indústrias capazes de dar emprego a aqueles que procuram de dar trabalho aos pais e família os senhores podem me cobrar é uma coisa que eu não posso prometer porque depende da boa vontade dos industrianos mas os senhores saberão que a cada instante a cada dia os senhores terão notícia que eu trarei alternativas de trabalho para o nosso município e eu não vou tolerar miséria não vou tolerar desemprego aqueles que quiserem trabalhar terão onde trabalhar para encerrar eu gostaria de dizer que o nosso governo será um governo comunitário será um governo participativo criei algumas associações de bairros no bairro Lestiva no bairro de São José estamos conversando com o bairro de Aboticabal iniciando as reuniões já existe associação de bairro da Bica e essas associações terão apoio total do nosso governo e nos bairros que não tiverem eu vou criar porque as associações de bairros que elegeram o seu presidente serão uma extensão da nossa prefeitura as informações dos senhores trabalhadores rurais precisarem para garantir a sua aposentadoria para garantir seu auxílio e doença para serem segurados que os senhores hoje não tenham oportunidade por uma falha do governo eu me comprometo a junto com os presidentes das associações de bairro que vamos criar nós vamos visitar pelo menos uma vez por mês e vamos trazer as informações que os senhores precisam as associações de bairros serão a extensão da prefeitura e trarei para o bairro para cada um os serviços e os trabalhos que os senhores necessitam agora as associações de bairros serão uma realidade vou criar também conselhos conselho municipal da educação que vai cuidar da distribuição de bolsas de estudos e dos assuntos atinentes da educação conselho municipal da juventude conselho municipal da cultura e todos nós juntos vamos fazer nessa cidade uma cidade justa uma cidade próxima que vai proporcionar aos seus moradores aquilo que os senhores esperam de um administrador público vou resgatar a confiança no administrador vou resgatar a confiança na pessoa que administra o dinheiro que te pertence as pessoas que não tem luz nas suas casas as pessoas que até hoje vivem sem esse benefício podem esperar há quatro anos atrás foi feito um compromisso aqui não foi cumprido podem esperar todas essas pessoas que eu já tenho anotado serão visitadas para encerrar eu gostaria de assumir o último compromisso que talvez seja o mais importante a cada mês a cada exercício mensal os senhores terão publicado em todos os cantos dessa cidade nos bares nas vendas na zona rural da cidade as contas do nosso exercício financeiro a prestação de conta tudo que a prefeitura receber tudo que a prefeitura arrecadar e gastar os senhores terão conhecimento as pessoas que foram beneficiadas porque são carentes os senhores terão conhecimento e a justificativa nosso governo será um governo transparente será um governo confiável e os senhores vão ser chamados a participar gostaria ainda de esclarecer que para eu poder cumprir o nosso plano de governo que foi elaborado que foi formado em consultas feitas a cada segmento da nossa sociedade para que nós tenhamos o orgulho e a honra de poder cumpri-lo é necessário que a Câmara de Vereadores que os vereadores hoje apresentados sejam agraciados com o seu voto preciso de cada companheiro preciso de cada pessoa que se propôs a me ajudar porque juntos vamos fazer de Pedralva uma cidade próspera e as portas da prefeitura estarão abertas a todos os pedrovenses que serão recebidos como merecem o queijo para o dia 3 de outubro vamos votar com certeza Toy para prefeito eu quero ver se o pessoal tem o número do Toy na cabeça qual é o número do Toy é isso aí dia 3 de outubro com certeza Toy para prefeito eu quero ver para que ele nunca era confiante nós devemos ser o que somos ter e Obrigado. 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 Obrigado.